É hora de abrir as portas da casa novamente, matar a saudade dos antigos visitantes e dar boas-vindas aos que vêm pela primeira vez. É que além de sediar uma partida de basquete, o ginásio conta uma história que continua acontecendo. É a primeira vez. Mas você já acompanhou o Rio Claro jogando? Eu já joguei há um tempo atrás e hoje a gente está voltando aqui para acompanhar o basquete de Rio Claro. As paredes do Felipão viram o Rio Claro Basquete ser campeão em 2014 deste mesmo campeonato, a Liga Ouro. Também acompanharam em 2016 o fim do time. Mas o ginásio não foi o único a seguir toda esta história. Teve alguém que estava presente nestes momentos e está aqui, novamente, na reestreia do time em casa. Eric Arthur Romualdo é conhecido entre estas linhas como Tatu. Viveu o auge e o declínio do Rio Claro Basquete. Um sentimento de felicidade porque ver este ginásio lotado novamente realmente é uma sensação maravilhosa. Agora, o resultado hoje realmente não foi o esperado. Eu tinha uma expectativa de grande vitória, mas infelizmente a gente não jogou bem. Realmente não foi uma boa partida. Está no começo do campeonato e a gente promete que vai fazer de tudo para reverter a situação e muitas vitórias nós vamos trazer. E não dá para ficar no passado. A esperança tem nome, ou melhor, número 2019. E o presente vem com um desafio, passar para a próxima fase da Liga Ouro. Entre oito participantes do campeonato, os seis melhores são classificados para os play-offs. Os dois primeiros colocados cortam caminho e vão direto para a semifinal, enquanto os quatro restantes lutam pelas outras duas vagas no modelo melhor de três. O desafio em casa era passar pelo Londrina, time invicto na Liga Ouro, que começou a partida fugindo mais alto que o Leão. No primeiro quarto, Gemadinha até começou bem com esta sexta de três. Mas os adversários acertaram mais a distância. De três em três pontos, fecharam o primeiro período com nove a mais que o time da casa. Empurrados pelo sexto elemento, que ocupou totalmente o Felipão, os Leões voltaram com mais força. Mais cestas de três. Também do outro lado. Na verdade, estava difícil marcar para os dois times. No meio da disputa, dá tempo de ser amigo. O Diego Dias não estava conseguindo acertar os lances livres. E na hora do nervosismo, recebeu apoio, que deu resultado, já que logo em seguida fez esta aqui. No terceiro período, o Rio Claro caprichou e chegou bem perto de empatar. Só que, com o tempo acabando e a pressão aumentando, no último quarto, Londrina abriu a diferença e, por aqui, estava difícil converter. Fim do jogo, 58 a 71. Dez pontos foram feitos pelo americano, que não é Tatu, mas é Tatum, na estreia no time. Estava uma atmosfera incrível. Infelizmente, não jogamos como eu sei que podemos jogar. Nós não entramos com energia no primeiro quarto e não demos aos fãs o que eles merecem. Nós vamos melhorar. Tenho certeza que a torcida vai ter o que merece, pois sabemos o quanto o basquete é tradicional aqui na cidade. Eu assumo parte das coisas erradas que fizemos hoje, mas vamos melhorar. E falando em paixão, quinta-feira tem mais. Um casa contra o Campo Mourão. Em véspera de carnaval, a festa aqui vai chamar basquete.